Nessa última terça-feira, dia 16, foi anunciado um blocão comandado pelo PMDB, juntamente com o PP, PR, PTB e PSC. O objetivo do bloco é definir o futuro presidente da Câmara dos Deputados. Só vai ocorrer dia 15 de fevereiro do ano que vem. Ora, se perguntou por que então tanta antecedência para formar um bloco? Talvez esse bloco sirva mais como bloco carnavalesco, até fica de sugestão aí, bloco dos corruptos. Afinal é o que eu sempre falo, PMDB, figurinhas como José Sarney, Michel Temer, Renan Calheiros, PP, Doutor Paulo Maluf, PR, Aldemar Costa Neto, Tiri Rica, PTB, Roberto Jefferson, Sérgio Moraes, aquele que se lixa para uma opinião pública, PSC, Joaquim Roriz, e como se não bastasse, é um partido que tem práticas de montanha-russa salarial com secretárias lá na Câmara. Uma secretária um dia ganha R$ 1.200, no outro ganha R$ 8.000. E para que esse bloco fique perfeito, só falta a estrela cadente do PT. Aí você junta todos esses corruptos e bota no mesmo saco. Manda tudo para a cadeia e assim o Brasil respira aliviando. Aplausos 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 Aplausos